Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Pelo menos vir achar 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 Jovem antes Pelo menos vir achar Tchau, tchau. Tchau, tchau.